Cerca de mil autarcas e outros dirigentes municipais ao nível do mundo reivindicaram nesta sexta-feira em Paris seu papel na linha de frente do combate a mudanças climáticas, enfatizando a importância das mudanças nas práticas sociais, na adaptação das cidades, principais centros de emissões poluentes. Manuel de Araújo, autarca da cidade de Climane, que também participa do evento, partilha a experiência de Climane e dá o exemplo de como a cidade tem vindo a combater os fenômenos calamitosos naturais num projeto ambiental de mitigação de problemas ambientais face às mudanças climáticas que a edilidade implementa desde o ano passado. O principal objetivo é manter a temperatura global até 2 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais meta considerada aceitável por ambientalistas. O encontro que ocorre em Le Bruguet reúne não apenas governantes e negociadores como também membros da sociedade civil. Na capital francesa, onde aconteceu a abertura da cúpula das cidades pelo clima, o edil de Climane, Manuel de Araújo, comprometeu-se a trabalhar para reduzir as emissões de dióxido de carbono, um documento que também foi subscrito por todos os dirigentes. Os representantes municipais destacaram sua intenção de lutar contra os arranjos causados pela mudança climática e não só a cumprir os objetivos estabelecidos pelo COP21.